Aqui. Tem certeza que é aqui? O número é esse mesmo, 37. Foi esse o endereço que eu escolhi na clínica, onde trabalha o médico que tratou da Mariana Mendes. Então é aqui que mora a ex-companheira de baladas da mulher do Edu. Ex-mulher do Edu. Bom, o que nós estamos fazendo aqui parados, né? Vamos lá. Vai. Você que é a Mercedes Castro? Sou eu mesma. O porteiro do edifício me disse pelo interfone que vocês estão fazendo uma pesquisa de opinião. E é verdade mesmo. A gente está querendo muito saber da sua opinião. Estão querendo saber o quê? Em quem eu vou votar ou que eu acho que vai ganhar a Copa? Não, nem uma coisa nem outra. A gente quer que você fale tudo o que você sabe sobre a sua prima, Mariana Mendes. Mariana? Eu não sei de nada, não. A gente quer que você fale tudo o que você sabe sobre a sua prima, Mariana Mendes. Precisava entrar de sola desse jeito? Assustou a mulher. Não, pelo visto, a normalista não entende nada de preliminares. Mercedes! Abre a porta, Mercedes. A gente só quer conversar. Mercedes! Abre essa porta! Oh, Mariana, não precisava ter todo esse trabalho comigo, né? Eu não gosto de ver você assim, Edu. Frágil, doente. É, e gosta de me ver como forte, saudável, pra me arrasar de uma vez por toda, sem dó nem a piedade naquele tribunal. Edu, eu já me arrependi de tanta coisa na minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria deixado o meu advogado trazer aquela testemunha. Saber que alguém falou mal de você deixou o Felipe péssimo. Eu só acho que a gente tem que tomar muito cuidado, viu? Porque essa nossa briga não pode causar ainda mais sofrimento pro Felipe. E pensar que tudo aquilo que a gente viveu um dia foi bom. Quem tá numa situação como a nossa esquece fácil na memória seletiva. Nesse momento, por exemplo, eu só escolho detestar você. E você é idem, né? Não. Ontem eu me lembrei do quanto eu te amei. Eu acho que eu não vou viver com outro homem nada parecido do que eu viver com você. Se eu não fosse o Felipe, eu tinha enlouquecido quando você foi embora. E se eu não tivesse ido embora? Será que o nosso amor ia sobreviver? E se eu não tivesse ido embora? Porque eu nunca tivesse ido embora. E se eu não tivesse ido embora. eu não tôולada. 18